Música Salve rapaziada, Razuca aqui com desde o Atari e os easter eggs de Jurassic World No último vídeo de easter eggs a gente viu Indiana Jones e hoje vamos dar um rolê aqui Pelo Jurassic World em busca dos easter eggs de Volta para o Futuro Um dos meus filmes favoritos Tem um easter egg muito, muito legal e uma criança griffin perdida em algum lugar Sem demora Pra gente encontrar os easter eggs a gente tem que vir aqui nessa fase sob ataque Onde a gente vai encontrar dois easter eggs sob de Volta para o Futuro São bem legais, tenho certeza que você vai gostar Vou no modo história, a principal e vou avançar direto pra lá Beleza, essa é a fase dos easter eggs né Aqui já teve easter egg de Indiana Jones e agora o easter egg de Volta para o Futuro Na verdade dois né Na verdade três né, se eu for pensar E um aqui é meio easter egg de outro filme, eu vou explicar Aqui nesse ponto a gente vê um personagem ali sendo amedrontado pelo Peter Anodonte Deixa eu me livrar desse carinha aqui que ele tá atrapalhando Aí, olha aí Esse carinha aí não é ninguém mais, ninguém menos do que Marty McFly O protagonista do De Volta para o Futuro Que foi vivido aí pelo Michael J. Fox Um dos filmes favoritos, se você não viu, veja Bom, esse aqui já seria um easter egg bem legal Se não tivesse mais uma cerejinha no bolo É uma referência direta aí, a De Volta para o Futuro 2 Na parte que ele chega no longínquo futuro de 2015 E encontra aí um cinema holográfico Que por sua vez, no filme, é um easter egg do filme Tubarão Vamos ativar aqui esse holograma E olha só o que acontece Eu vou ativar E vai virar um holograma ali de um tiranossauro, tá vendo? Que vai devorar o Marty lá embaixo Essa cena, como eu já disse então, é uma referência A essa outra cena aqui que foi mostrada pra gente no De Volta para o Futuro 2 A outra cena aqui que foi mostrada A outra cena aqui que foi mostrada A outra cena aqui que foi mostrada Muito legal né rapaziada Essa cena aí, como eu disse, é um easter egg dentro do outro Porque essa cena faz Uma menção Ao Tubarão 19 Que é outro filme de Steven Spielberg Que fez muito sucesso E o jogo por sua vez faz Uma Ah, e tem outra coisa também, deixa eu voltar Faz uma menção ao Tubarão E aí pra ficar mais claro ainda Essa referência, eles colocaram aqui um cartaz Do Peter Anodon Aqui ó Tá vendo? Um cartaz do Peter Anodon Dando a entender A referência ao filme do Tubarão Então tá aí É uma referência dupla, um easter egg duplo De Tubarão e também De Volta para o Futuro Ainda tem mais nessa parte Se a gente ver aqui atrás desse carro A gente consegue ver ali Naquela vitrine O Hoverboard O Hoverboard está à venda nessa loja Vamos entrar lá pra comprar, não dá infelizmente O Hoverboard ele está ali É... A venda na loja Não é uma forçação de barra Tá até escrito ali Se você conseguir Observar, ó Hoverboard O Hoverboard, pra quem não sabe Ele também foi apresentado pra gente No De Volta para o Futuro 2 Bota aí umas imagens E é nada mais Nada menos Que um skate voador Todo mundo acreditava Que até 2015 A gente ia ter de verdade O Hoverboard Mas não rolou A única coisa que teve Foi um anúncio fake Aí uma brincadeira Com o Tony Hawks E uma galera E um vídeo bem fake aí Que botaram na net Pra gente Mas não é só isso não Ainda tem mais De Volta para o Futuro Aqui Se você acessar O mapa aqui E vier fazer Essa missão Em modo jogo livre O prólogo aqui De Jurassic Park Vamos na segunda parte Sítio de escavação Nesse ponto aqui Vai ter mais um easter egg De De Volta para o Futuro Se liga aí Que é bem rapidinho E sutil Quer ver? Esse carinha aqui Tá escavando Ele vai tirar ali a placa Do carro do DeLorean Do De Volta para o Futuro, né? Você pode comparar Com a imagem aí Do DeLorean Essa é a mesma placa Do DeLorean Do De Volta para o Futuro Ele tá aí enterrado Ele jogou fora a placa Maldito Isso era um tesouro Tinha que estar no museu E ainda tem mais, rapaziada Se você ver aqui Na... Na parte 3 aqui Do Jurassic Park Jurassic Park 3 E ver a primeira cutscene Do Modo História Você ainda tem mais Uma referência De De Volta para o Futuro Vamos dar uma olhada? Aí Pausa aí Nessa primeira cutscene Você já vê que eles estão Desenterrando ali O DeLorean De novo Mostra a placa E o... Capacitor De Tengaragateca Que permite A viagem no tempo Muito legal, né, velho? Então são esses aí Os easter eggs De De Volta para o Futuro Bastante coisa aí Sobre o filme Se você não conhece O filme De Volta para o Futuro Não deixe de assistir Esse filmão E também Lembre-se que eles estarão aí Os personagens De De Volta para o Futuro Estarão em Lego Dimensions Esses foram os easter eggs De hoje Se você é inscrito No canal Muito obrigado Pelos compartilhamentos E comentários E likes E favoritos E tudo mais Se você ainda não É inscrito Então Dá uma olhada lá No canal Desde o Atari Mais de 1700 vídeos Do maior canal De jogos Lego Do Brasil Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, tchau